Pode comer de tudo, um pouco, mas não tudo. Exato, né? Come um pedacinho, não come o pudim todo. A Larissa Zorzela, gente, além desta mulher linda, simpática, ela é uma youtuber de sucesso. Seu canal tá cada vez melhor, já temos muitos seguidores. Muitos, já estamos quase chegando nos 100 mil, então todo mundo se inscrevendo pra chegar logo. Então, lá no YouTube é Amante do Fogão, tá certo? Entra lá e já põe seguir, porque assim você recebe vídeos novos toda vez que ela faz uma nova receita. E as receitas são boas, são fáceis e dão certo, o que é mais importante, tá? É verdade. Amante do fogão. Então, vamos aprender a fazer esse pudim hoje. Bom, pudim a gente gosta de qualquer jeito, né? Principalmente se for com ingrediente brasileiro, porque a tapioca é extraída da mandioca, então é um ingrediente nosso daqui. Então, eu gosto bastante de usar de diversas formas, não só fazer a panquequinha, que a gente faz o café da manhã e tudo mais. Então, esse pudim, ele fica com uma consistência um pouquinho mais firme do que o pudim de leite, que é o pudim tradicional, né? Mas fica bem saboroso. E pra fazer, não tem segredo nenhum. Eu tô até usando a farinha de tapioca, que é a goma hidratada. Algumas pessoas usam pra culinária a granulada. Sabe aquele pacotinho de granulado, que acho? Mas eu, essa daqui, ela é mais rápida, porque aquela tem que deixar hidratando por mais tempo. Então, esse aqui é rapidinho. Já compra pronta a goma hidratada? Já compra pronta, ou você pode hidratar. Você compra a goma seca e, aos poucos, vai colocando água, misturando, depois só peneirar, que aí ela fica pronta, sem conservante, é melhor ainda. Perfeito. Bom, pra fazer primeiro, eu já deixei aqui a nossa calda preparada. Ela até ainda tá um pouquinho, ó, molinha. Como que a gente vai fazer a calda? Deixa eu pegar aqui a forma. Vou colocar uma xícara de chá de açúcar. E meia xícara de chá de água. Uma xícara de açúcar com meia de água. Isso, mistura um pouquinho aqui. Não pode ficar mexendo muito, pra ela não açucarar. Ficar aqueles pedacinhos, né? Aí vai pro fogo. Só toma cuidado, porque depois que ela chega no ponto de começar a caramelizar, é um palitinho pra ela queimar. E se queimar, vai ficar amargo e extrair a sua sobremesa. Então, fica de olho na caldinha. Que fogo que você aconselha? Médio. 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 Fogo médio é o suficiente pra chegar no ponto. Então nós já temos a nossa prontinha aqui. Vou deixá-la reservada. O que que eu vou precisar pro pudim? 600 ml de leite quente, fervendo. Ferveu, desliga também. Toma cuidado, porque ele sobe e suja tudo. É só a gente olhar pro lado. É só olhar pro lado, é isso mesmo. Vou colocar aqui num bol. Leite integral mesmo. Ou pode ser desnatado, se preferir. Não tem problema. 600 ml de leite. Isso. Uma xícara de chá. Lembrando que a medida que eu uso sempre é a padrão, que são 240 ml cada xícara. Então eu vou colocar aqui a tapioca. E já misturo pra ela não empelotar. E um pacotinho de coco ralado. Esse daqui é aquele... Sabe aquele coco que a gente compra que ele é mais úmido? Sei. E já é adocicado. Então aqui tem 100 gramas de coco, que é um pacotinho. Na embalagem já tá escrito, tá, gente? Que ele é úmido e adoçado. Exato. Presta atenção na embalagem, porque faz diferença. Eu vou misturar bem. Se quiser usar o coco fresco, pode, né? Melhor ainda. Melhor ainda. É que é mais difícil de encontrar. Não, mas se você tem a facilidade, né? Na feira, às vezes tem um quiosque, ou às vezes tem um coqueiro na sua casa. Nossa. Não tem coisa melhor. Bom, eu já deixei um. Porque agora a gente, antes de colocar os ovos e o leite condensado, deixar esfriar, pra não ter problema do ovo talhar também, né? Então eu vou deixando esfriando e eu já deixei um aqui frio. Tá. Olha como ele já fica mais consistente. Aí foi só esperar. Só esperar. Esperou esfriar, ele já fica mais consistente. E agora eu já posso colocar os outros ingredientes. Que são... Ah, olha eu já. Junto com o quentinho, aqui... Ah, ainda quando tá quente, antes de esperar esfriar. Isso. Eu coloco uma colherzinha de chá de manteiga com sal, porque o sal vai dar aquela pitadinha de realçar o sabor. Tá. Então ele vai derrecer. Mas é só uma colher de chá? É só uma colher de chá. E aí deixo aqui esfriando junto com os outros ingredientes. Só isso. Vai ter um pouco ingrediente que se não ficar de olho, você esquece. Os ovos você usa depois? Os ovos eu uso depois que esfriou. Tá. Então aqui eu já... Então peraí, até aqui, só pro pessoal lembrar. 600 ml de leite. Um pacote de coco ralado úmido. Isso. Uma xícara de chá de tapioca, 240 ml. Exato. E uma colher de chá de manteiga com sal. Exato. Só isso. Só isso. Pronto. Deixa esfriar. Deixa esfriar. Ficou de morninho pra frio, já é o suficiente. Aí nós vamos colocar uma lata de leite condensado. Tá. Essa receita, Cláudia, eu não coloco o açúcar. Só o açúcar da calda. Porque o leite condensado já é bem docinho, né? Então eu acho que é o suficiente. Com certeza. Senão vai ficar aquele doce que chega até a arder a garganta. Doe as bochechas, né? Quando pega do lado, assim, tá até doendo a bochecha. É. Muito doce. E nós, brasileiros, nós temos esse hábito de comer doces bem doces, né? Então eu tento colocar o menos de açúcar possível. E a gente vai acostumando o paladar, viu, gente? Exato. Então eu misturo aqui bem. Não precisa nem usar o liquidificador. Precisa. Se quiser bater, até pode, mas aí não coloca o coco agora. Deixa pra colocar depois, senão você não vai sentir os pedacinhos de coco, tá? E são dois ovos inteiros que eu vou colocar agora. E aí eu vou misturar tudo muito bem. Ficou homogêneo. Vai estar pronto o nosso pudim pra levar pra assar. Vai assar em banho-maria. Forno pré-aquecido. É bom deixar uns 10 minutinhos aquecendo. A 180 graus. Tá. Eu preciso tampar a forma? Não precisa tampar. Eu posso deixar aberto, coloco uma forma de bolo embaixo com 4 dedinhos de água. Eu vou fazer isso pra gente... Então vamos ver. Porque tem muita gente que fica com a dúvida do boi-maria, né? Ah, eu não tenho a forma apropriada pro boi-maria, meu pudim não dá certo. Gente, pode ser com qualquer forma. Ó, aqui a gente vai usar até uma gasta, já uma velhinha. Sim, né? Aquela velhinha boa, panela velha que faz comida boa. Exato. Mas a gente vai falar de panela nova e boa já, já. Porque aí, ó, pra fazer toda a comida da sua casa, você merece realmente o melhor e pensar na sua saúde. Daqui a pouquinho eu vou falar de umas panelas fantásticas. Olha só. Ficou tudo homogêneo? Já tá bom. Não precisa ficar batendo um monte. Ó, o ovo desapareceu. O leite condensado encorpou também. Tá perfeito. É importante também deixar a água fervendo do banho-maria. Isso facilita o cozimento do pudim. Então, eu já deixei aqui a água fervendo. Eu vou colocar o pudim primeiro na forma. Já tá com a caldinha. Já tá com a caldinha. Lembra? Uma xícara de açúcar, meia de água. Essa forma que eu tô usando, ela tem 20 centímetros de diâmetro. Ele vai ficar um pudim bem alto. Se você quiser um pudim mais baixo, tiver uma forma menor, não tem problema. Vai ficar bom do mesmo jeito. Até melhor que você come uma fatia menorzinha. Tá bom. Pode dar aqui que eu dou pro Rodrigo. Ah, vai botar aí? Tá tudo bem. Gente, aqui vai se virando. Eu gosto de colocar o pudim primeiro e depois a água, porque senão você corre risco de colocar água e ele afunda e sabe o que acontece, né? Não pode molhar o pudim, né, gente? Não pode molhar. Então, puxa ele assim. Agora, na hora de colocar água, bastante cuidado, né? É, toma bastante cuidado, depois manuseia com luva, alguma proteção pra não correr o risco de queimá-lo. Então, afasto aqui a forma um pouquinho e eu preencho com a água fervendo. Tá. Ó, eu gosto de colocar, deixar um dedinho mais ou menos pra encher a forma. Uhum. Agora nós vamos pro forno, 180 graus, já pré-aqueceu, por cerca de 60 minutos. Já é o suficiente. Não precisa tampar, nada. Deixa ali a grade no meio, pra não ficar nem tão baixinha também e nem tão alta. No meio já é o suficiente. Depois a gente vai esperar ele esfriar e levar pra gelar, porque a geladinha é mais gostosa. Aí desenforma depois. Desenforma depois que gelar. Depois que gelar. Aí sai lindão assim. Sai. Mas aí tem um segredo, olha só. Quando a gente leva pra gelar, a calda vai dar uma endurecidinha, né? Então, pra gente não perder a calda que a gente fez, antes de desenformar, tirou da geladeira, coloca um pouquinho no fogão, no fogo, uns minutinhos, só pra aquecer embaixo da forma. E aí a gente aproveita aquela caldinha, porque ela dá uma esquentadinha. Pra ela derreter. E ela derrete e fica assim. Olha lá. Você me serve um pedacinho, porque eu tô com muita água na boca, viu? Não tá? Olha aí que cara linda. Gente, olha que coisa mais linda. E tá vendo? Você enxerga os coquinhos. Ah, e ele é cremosinho, olha aqui. Aqui. Olha isso. Peguei um pedacinho. Peguei um pedacinho. Meu Deus do céu. E aí, tá aprovado? Maravilhoso. E o doce fica suave, não fica? Perfeito é a palavra. É perfeito. Gente, faz isso aqui. Nossa, é maravilhoso, Larissa. Que bom. Tá vendo? Então tá assim, já dá pra fazer aí na sobremesa de domingo. Olha que beleza. Vai almoçar em casa, fazer aquele almoço gostoso, faz o pudim de sobremesa. Gente, que pudim bom. Anota essa receita. Deixa eu passar os contatos da Larissa pra você seguir lá também. Face e Insta Amante do Fogão. E o canal que eu quero que você siga é o canal. Hoje ela tem que chegar aos 300 mil seguidores. 100 mil? Já tô querendo 100 mil. Você quer 300, só nós vamos chegar no 100. A Amante do Fogão lá no YouTube. Posso falar? Maravilhoso. Coloca a tela aí com a receita, porque essa daqui eu quero que você faça. Pode fazer hoje já, porque é show. Obrigada, Larissa. Obrigada, Cláudia. Gente, a tela tá aí, anota bonitinho, copia certinho e faz. Quem tá com o celular, tira a foto pra fazer aquele albinho de receitas no próprio celular. É só você arrastar a foto pra um albinho, já escreve lá receitas e assim você não perde. Uma xícara de chá de tapioca, 600ml de leite, um pacote de coco ralado úmido, uma colher de manteiga com sal, dois ovos e uma lata de leite condensado, tá? Lembra direitinho do preparo, depois pra calda, uma xícara de açúcar com meia de água. No preparo, lembra que você vai ferver o leite, deixar ele bem quente, aí que você vai misturar a tapioca, o coco ralado e a manteiga. Deixa esfriar, quando estiver morninho, você acrescenta dois ovos e a lata de leite condensado, tá? É show. Não coloca açúcar, como a Larissa falou, porque já fica na medida certa. Como eu disse, é a perfeição, tá bom?